Coloca a imagem no telão do povo, preste atenção no trabalho que a polícia teve para... Presta atenção, olha lá, para poder prender esse traficante. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, olha a cintura dele aí. Tem nada não, cala a boca. Cintura dele aí, eu estou fazendo a segurança aqui. Preste atenção, meu povo, ele se escondeu no telhado de uma casa. Dá só uma olhada, preste atenção, olha como é apertado esse espaço. Espaço pequeno, certo? O homem sai se arrastando, o policial vem logo atrás. Esse homem, esse homem, preste atenção. Mesmo numa situação, o bandido não se entregou, não. Ele ainda achava que ia conseguir fugir, falou, não, vou fugir aqui, olha, me arrastando, né, pelo telhado da casa e vai dar tudo certo. Só que não, o policial foi rápido, ele foi para cima, tem flagrante da prisão. É o bandido que quer fugir da polícia, mas a polícia não deixa. Devagar. Devagar, para lá, para lá, para lá. Bota a mão na frente. As imagens são do momento da prisão de Peterson Silva. Para tentar fugir da PM, o suspeito se escondeu debaixo de uma laje e deu trabalho para ser capturado. Vem para o meu lado, vem para o meu lado. Vou botar na costela. Vai rápido. Vem, vem, vem. Agora, agora, bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Olha a cintura dele aí. Tem nada não, cala a boca. Cintura dele aí. Os policiais ficaram agachados e, apesar da dificuldade, conseguiram encontrar muita maconha e uma arma de fabricação caseira. Depois de algemado, o suspeito precisou rastejar para sair do local. Você pensou que ia sair vazado da gente, né? Pode ir, pode ir. Já do lado de fora, os policiais mostraram a altura da laje. No momento da busca policial, o indivíduo tentou invadir, se escondendo lá em cima, na laje. A operação, no centro de Nova Lima, foi desencadeada depois que um homem foi preso vendendo maconha nas ruas da cidade. Vinícius Guedes foi interceptado depois de uma denúncia anônima. Ele nem viu o pessoal chegar e, quando as viaturas chegaram, conseguimos fazer a abordagem dele e, com ele, nós encontramos um material de drogas. Depois que o primeiro suspeito foi preso, os policiais conseguiram informações sobre Peterson, que seria o fornecedor da droga. A casa dele ficava a poucos metros. Quando os militares chegaram ao local, ele correu para os fundos e se escondeu na construção. Foi complicado e foi difícil, né? Porque a ação policial teve que ser num espaço de menos de um metro, né? Entre uma laje e outra, né? Devagar! Devagar pra lá, pra lá, pra lá! Bota a mão na frente! Vem pro meu lado, vem pro meu lado! Vem pro meu lado, 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 vem pro meu lado,